O Brasil é a bomba da vez entre os países emergentes. Bom dia. Eu sou tenente-coronel reformado da Força Aérea Brasileira Euro Brasílico Vieira Magalhães. Também sou professor de educação física. Sou o autor do livro Evolução Cidadã, que trata da ciência política através da história do planeta e da raça humana. E também sou o autor da página do Facebook Evolução Cidadã, que, graças aos meus leitores, na semana passada atingiu o ápice de mais de 6 milhões de alcance em uma semana. Nasci na cidade de Arapongas, estado do Paraná, de uma família grande. Hoje, nós éramos 11 irmãos. Nasci em 1948. Fui criado praticamente na pequena cidade de Marialva, ao lado de Maringá. Aos 16 anos, entrei para a Força Aérea Brasileira. Segui carreira. Servi durante muitos e muitos anos em Brasília. E convivi bastante com altas autoridades, comandantes, militares, das três forças. Tive contatos com governadores, com políticos. E viajei também por todo o Brasil e por vários países do mundo na minha atividade de educação física. Com isso, acabei escrevendo um livro. Por que escrevi esse livro? No final da minha carreira, criei um projeto habitacional, que foi denominado Projeto Habitacional Sítio do Gama. Destinado a atender moradia, principalmente para os suboficiais, sargentos, cargos e taifeiros e funcionários civis. E que depois foi ampliado também para oficiais. Com um projeto com 2.600 imóveis. Durante esse período, convivi mais com o governo do Distrito Federal e com empresários. O governo do Distrito Federal, no decorrer desse projeto, foi ocupado pelo PT. Eu fiquei horrorizado com a maneira como eles tratavam a coisa pública. E com o modo como eles aparelharam todo o governo. Contrataram muita, muita gente sem concorra. Um dia, cheguei na sala do administrador de Santa Maria, Cidade Satélite, a qual eu era ligado. E que era meu amigo, apesar de ser do PT. E achei que tinha uma tremenda festa. Ao perguntar à secretária, ela me disse. São apenas novos funcionários contratados e nós não temos lugar para eles sentarem. Nessa altura, eu já tinha ido para a reserva e tinha sido contratado pela aeronáutica. Como gerente do projeto habitacional. Depois de três anos, larguei tudo. E vim morar no Rio de Janeiro. Para tentar responder uma pergunta muito séria que eu me fazia. Por que a política deste Brasil é tão podre? E assim, depois de muita pesquisa, eu produzi o livro Evolução Cidadã. Vou passar agora alguns trechos de um vídeo que fiz durante uma caminhada. e um trecho de uma palestra, de uma entrevista, aliás, do doutor Ribas Paiva. Muito interessante. O Brasil é um país rico. Ao revisar uma planilha sobre o PIB do Brasil durante a República, que eu utilizei no livro, levantei um dado que eu não tinha levantado ainda. E descobri que o Brasil, durante todo o período da República, quase todo, havia crescido 160% a mais do que a média mundial. É um país rico. Um país lindo. Um país agradável de se viver. Mas onde foi parar essa riqueza? O povo está cada vez mais pobre. O povo está cada vez menos educado. O povo não tem uma boa qualidade de vida. Então, nós precisamos corrigir esse grave defeito. Bom dia a todos. E acompanhe o vídeo e o doutor Ribas Paiva. Bom dia, brasileiros. Este é um retrato do Brasil. É um país lindo. Um país maravilhoso. E o seu povo não é como vivem dizendo os políticos e os comunistas. O seu povo, de sua maioria, é trabalhador. O seu povo, de sua maioria, é um povo que adora viver nesse país. Mas, cada dia que passa, está mais difícil de viver aqui. O povo brasileiro virou escravo da sua oligarquia. Uma oligarquia que já tem uns 200 anos. Mas que, nas últimas décadas, se tornou uma oligarquia corrupta. E agora, é uma oligarquia corrupta comunista. E isso, leva o Brasil a um colapso. O Brasil pode vir a perecer. Já vivemos um estado de guerra. Presta atenção. Olha só a quantidade de PMs assassinados só nesse ano. Esse lugar que nós estamos é a Lagoa Rodrigo de Feijos. Entre Ipanema, Lagoa e Jardim Botão. Um lugar maravilhoso. Mas a cidade violenta. Não a mais violenta do Brasil, como a Globo vive dizendo. Mas é muito violenta. Olha só a quantidade de PMs assassinados só esse ano. Então, significa que nós vivemos um estado de guerra. E não é só um estado de guerra. É a maior guerra do mundo. É onde tem a maior quantidade de mortos de todas as guerras do mundo. Isso significa um governo corrupto, incompetente e criminoso. Mas então, se nós temos um governo corrupto, competente, criminoso. E vivemos um estado de guerra. Por que as nossas forças armadas ainda não assumiram esse governo? Por que? Todo o povo brasileiro vive perguntando. Já passou da hora. Mas vamos entrar agora, a partir desse mês, em colapso. Tudo vai se degradar. Eles não têm mais. Como segurar a nossa economia. Como segurar a nossa sociedade. Olha quanta gente. Tem comandante. Quantidade de mortos. Olha o número da violência. Só do ano passado. Esse ano, nós vamos bater o recorde de 70 mil. É muito. É muito. É uma guerra muito violenta. Nós não podemos deixar essa guerra de tirão. E essa guerra traz vítimas em toda a sociedade. Olha as crianças. Quantas crianças vão morrer nessa guerra? É muito. Vamos passar mais rápido. Muito. Olha aqui. Yasmin. Quatro anos. E a quantidade de gente que morre nos hospitais roubados e sucateados. Mais de 100 mil por ano. É uma loucura. Nós não podemos deixar essa loucura continuar. E por que a violência aumentou? Porque o governo competente destruiu a economia e a sociedade. A violência não é fruto da violência. A violência é fruto de uma sociedade mal organizada. Forças armadas. Não tem outra saída. Politicamente, eles não vão resolver nada. Nós estamos aguardando que seja tomada uma medida urgente. O Brasil tem que sofrer uma intervenção militar. Total. Em todo o país. E todo o legislativo tem que ser fechado. Porque o legislativo do Brasil inteiro está podre. E consome uma verba absurda. Todo o povo brasileiro conta e confia nas suas forças armadas. O Brasil é um país que o mundo inteiro gosta. Mas o mundo está fugindo do nosso frango. E nós temos que trazer o mundo para o Brasil. Porque aí nós vamos acabar com o desemprego. E vamos acabar com a violência. Bom dia. Doutor Antônio, em poucas palavras, O que é uma intervenção cívico-militar? É uma ação política direta da nação. Quando os instrumentos políticos representativos não estão funcionando. Então a nação precisa intervir para salvar a coisa pública. E por que o Brasil necessita de uma intervenção atualmente? Porque nós estamos vivenciando um vácuo político institucional. O que é vácuo político institucional? É a relativização do poder do Estado. Ou seja, nós temos ambientes sociais em que o poder do Estado não se opera. Por exemplo, as favelas, as periferias, os acampamentos do sem terra, por exemplo. E as cadeias? A cadeia é um absurdo. Você tem que ter disciplina máxima. E você tem uma cadeia entregue a si mesma. O crime é que manda na cadeia. Isso tudo é relativização do poder do Estado. E o Estado foi criado para proteger as pessoas. E não para proteger o crime, como vem acontecendo. E como é que seria essa intervenção no Brasil? Veja, a Constituição Federal, Sabiamente, Sabedoria dos setores, não dos políticos que debateram a Constituinte, Sabiamente, ela estabeleceu, no artigo 1º, no artigo 142, que a sociedade pode ter uma ação política direta. Através dos seus instrumentos de força, A Constituição tem o Exército como instrumento de garantia. E é assim que se opera. A nação, junto com os seus mandatários militares, intervém no processo político, afasta o crime do poder do Estado, faz uma adequação de mecanismos institucionais e convoca eleições gerais. E quais seriam as consequências de uma intervenção cívico-militar? O Brasil, em primeiro lugar, ganha estabilidade política e econômica. Em segundo lugar, o que o mundo precisa. Um Brasil forte para comprar e vender mais. E abastecer os mercados com seus produtos agrícolas e minerais. Essa é a consequência. Então, o Brasil sairia da 7ª ou 8ª potência e, em dois anos, iria para terceiro lugar. Nós ultrapassaríamos o Japão, com certeza. Em dois anos, apenas. Beleza. E qual a diferença de uma intervenção cívico-militar comparado com o tal chamado golpe militar? Veja, em 1964, o ambiente era diferente. O Brasil era uma província puerenta que vivia a Guerra Fria, que era o poder real, que é uma guerra que realmente não ocorreu, que as potências sempre se entenderam. Agora, os países periféricos viviam uma guerra sangrenta que não traduzia a realidade. O Brasil temia que a tecnologia tomasse conta da sua vida, afastando as suas crenças e o convívio social adequado. E uma intervenção... Houve intervenção... Naquele tempo, eu digo naquele tempo, que faz tempo mesmo, em 1964, houve uma intervenção cívico-constitucional também. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto